A CIDADE NO BRASIL Para que os ônibus e as pessoas que passassem me vissem e pensassem que eu era uma mulher. E aquilo me dava maior prazer. Eu acho que a arte é divina demais para ser normal. Eu acho que todos os artistas têm uma iluminação diferente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL